Estamos de volta com o programa da Comunidade. Você que tem do outro lado, presta atenção no recado que eu vou te dar agora. A gente vai fazer a previsão do tempo para a região norte com oferecimento de Vick. Aqui é assim, viu minha gente? Chove, não chove, chove, não chove de novo. E aqui no norte é assim, fácil de ter congestão nasal, né? Mas também fácil e rápido de tratar com Vick Vaporub. Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e dores musculares em 5 minutos. É muito fácil, viu? Massageie o peito para tosse, garganta contra congestão nasal e costas para dores musculares. E existe também o Vick Inalador. Ele é eficiente e rápido de verdade. Age em 5 minutos e você não precisa viver com seu nariz entupido não, congestionado não, viu? Adultos e crianças acima de 2 anos podem usar. Para os sintomas da gripe no norte é Vick. Vick é a marca número 1 no mundo em gripes e resfriados. 12 horas e 6 minutinhos você vem aqui com a gente. Agora você sabe que a gente sempre tem, sempre que a gente fala de Vick Vaporub, a gente tem ali o quadro Saúde Nota 10, né? Então tá no ar, Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E a gente vai falar hoje sobre o dia Z. Sábado foi um dia de combate ao mosquito da dengue, uma mobilização foi feita na zona leste da capital. Cerca de mil servidores das secretarias de saúde participaram. O que a gente vai ver agora, coloca na tela. Cartazes e buzinassos. Aqui o inimigo é o Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre chikungunya e do zika vírus. A concentração foi na bola do produtor do Jorge Teixeira na zona leste. A gente fala, passa nas ruas falando, fazendo educação e saúde e a população muitas vezes ignora, né? Mas também tem gente que vestiu a camisa. Toda a população brasileira tem que fazer, né? Tem olhar, a água parada e etc e tal. Então vamos à luta todos os dias, principalmente agora no inverno, né? As secretarias municipal e estadual reforçaram as ações de combate. Nós estamos em alerta nacional, já desde, tem um mês e meio já isso. Então vai chegar aqui em Manaus, já chegou. Temos um caso confirmado, já antigo um pouquinho. Mas temos aí 60 pessoas sob suspeição, 11 grávidas sendo acompanhadas. Vai acontecer, não há como evitar. Dá para diminuir, fazendo com que o mosquito diminua a sua infestação. A adesão da população, ela representa cerca de 50% da força de trabalho com essa questão desse controle. Até porque, como nós sabemos, é um mosquito que mora dentro da nossa casa, no nosso quintal, no nosso trabalho. As fiscalizações também contam com um importante aliado, o uso de drones, o que permite a fiscalização em áreas de difícil acesso. Tá aí, ó. Mais uma vez a gente traz para você informações de saúde, no Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento. Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Vamos trazer informações para você que está aí do outro lado, são 12h08. Não se esqueça de participar conosco, 3307-3951 e 3307-3952. Vamos trazer informações agora para você, que no domingo, cerca de 10 detentos fizeram um motim em Iranduba, na região metropolitana. O repórter Danilo Alves traz as informações. Isso mesmo. O princípio de rebelião aconteceu na noite de sábado, na delegacia de Iranduba, que fica a 27 quilômetros de Manaus. Segundo a polícia, os detentos se revoltaram por conta das revistas que são feitas no fim de ano e se recusaram a voltar para a cela depois de um banho de sol. Foram três horas de negociações. Ninguém ficou ferido por conta da confusão. Três detentos foram transferidos para prisões aqui de Manaus. Gente, peraí, né? Se revoltar por causa de revista, é obrigação do Estado manter o controle e a autoridade sobre os presídios. Obrigação do Estado, obrigação do município que faz a guarda daquele presídio. Aí é para acabar. Querem mandar agora na revista? Aí não dá certo, né? Faz motim, a polícia vai lá, controla o motim, resolve o problema, tira quem é que está fazendo aí a confusão. De lá, que foi o que aconteceu, e acaba já já com esse problema. São 12 horas e 9 minutos e a gente vai trazer mais informações de polícia. Dessa vez, notícia vinda de Nova Olinda do Norte. No fim de semana, um homem foi morto e outro está desaparecido. O crime aconteceu durante a ação de piratas em uma embarcação. E é o que a gente traz agora. Coloca na tela. Davi Alves foi morto com uma facada na costela enquanto tentava invadir uma embarcação. Na ação, o comparsa dele, Vitor Eduardo Vieira, também agrediu uma das vítimas apauladas. O homem, identificado por Maisena, foi jogado no Rio Madeira e está desaparecido. Em depoimento à polícia, o principal suspeito informou que a intenção era tocar fogo no barco para pensar que fosse um acidente. Ainda pela manhã, familiares de Davi estiveram no necrotério da cidade para fazer reconhecimento do corpo. Uma tristeza, né? Isso aconteceu no fim de semana. Pessoas que estavam tentando ganhar a vida e acabou que a ação de piratas, aqueles bandidos que roubam as embarcações. E aí acabou tendo uma ação dessa e o homem ainda está desaparecendo. A gente espera que ele seja encontrado o mais rápido possível para poder recuperar aí a situação dele. São 12 horas e 10 minutinhos. Você que está aí do outro lado, a gente não acaba agora não. Além de informações do Nova Olímpia do Norte, a gente vai trazer informações agora de Parintins, onde um homem foi preso e um menor apreendido. Os dois são acusados em serem especialistas. Essa especialidade é que ninguém tem que querer, né? Especialista em roubo de motos. E a gente vai trazer para a Deu de Souza, que fala do estúdio do Agora, em Parintins. Tá, Deu? Márcia, final de semana, muito movimentado na ilha Tupi da Barana. E o nosso destaque, como não poderia deixar de ser, é policial. Neste final de semana, uma guarnição da Polícia Militar ao comando do Sargento Oriente prendeu um jovem e a prendeu um menor. Eles são especialistas em roubo de motos. Na tela do Agora. Essas imagens mostram a guarnição do Sargento Oriente numa operação de combate ao roubo de motos em Parintins. São imagens exclusivas obtidas pelo programa da comunidade. O local é distante e deserto, quase na outra margem do Lago do Macurani. Acompanhe agora o diálogo de um dos acusados com um dos homens da Polícia Militar. Ele é menor de idade e não podemos mostrar o seu rosto. De quem foi a ideia para furtar a moto da vizinha de vocês? De nós dois, né? Nós dois quem? Eu mesmo. E quem desmontou a moto? Nós dois. Vocês dois desmontaram a moto? Venderam o resto das peças para quem? Para a vizinha, quem te deixou ela? A maior não estava assim não. Depois, os acusados foram conduzidos e apresentados na terceira delegacia interativa de Parintins. Nós já saímos do quartel com essa intenção. Nós vamos ter que dar uma resposta para essa senhora, porque todas as vezes ela liga, querendo saber o que a polícia sabe sobre o furto. E foi muito fácil. A gente encontrou o Jack, o Jefferson, perguntou para ele. Primeiro ele negou e tem aquela jogada policial, né? De jogar um elemento contra o outro. E nós fomos atrás do Cuiú e falamos para o Cuiú que o Jack já tinha entregue. E aí foi fácil. Eles entregaram onde estava a moto. A informação é que eles tinham andado bastante na moto e com medo de serem descobertos. Eles roubaram a moto na Niamundá, aí no Palmares, e foram abandonar a moto atrás da fazenda do Simão Açaiaga. Um outro caso que nós vamos mostrar também aqui no programa da comunidade, aconteceu na madrugada desta segunda-feira. Um homem foi baleado, recebeu três tiros, está em estado gravíssimo no Hospital Regional de Oficoen. E segundo familiares, testemunhas, dois homens numa moto pararam em frente à residência da vítima e efetuaram disparos. Detalhes a gente vai trazer amanhã aqui no programa da comunidade. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza, trazendo as informações lá da ilha. E a gente traz aí pra você uma prestação de contas à polícia. E eu queria dizer uma coisa, não tem bandidagem, não tem bandidagem que supere a inteligência da polícia e principalmente a ajuda de Deus, porque Deus está ali ajudando a desvendar esses crimes. Então tem muito bandido que diz, ah, quem vai me julgar é Deus, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque Deus não julga, né? Deus deixa que a pessoa mesmo se julgue sozinha e chega um momento que ela está ali sabendo que está errada e acaba tentando melhorar. Se não for nessa vida, em outra. Mas vai melhorar um dia, porque a nossa evolução é uma consequência inevitável. São 12 horas e 14 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, sabe aquelas dicas, show de bola que eu trago pra você? Tem mais agora, viu? Você está do outro lado aí, pode ligar 3307-3951 e 3307-3952. Vem aqui comigo, tem dica no ar. Eu sempre estou aqui falando de Makeup Hair, mas hoje eu não vou falar, eu vou comprovar. Vejam esse depoimento de quem usa Makeup Hair. Eu sempre tive muito problema com queda de cabelo. Na minha casa era cabelo por toda parte. Até que um dia eu fui numa farmácia e uma representante do Makeup Hair me apresentou o produto. Depois que eu comecei a tomar, o meu cabelo mudou. Ele ficou com muito mais brilho, mais volume e o mais importante, ele parou de cair. Eu estou amando. Viu? E Makeup Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, fracos, quebradiços e sem vida, comece hoje mesmo a tomar em Makeup Hair. Com apenas uma cápsula ao dia de Makeup Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. Você irá notar a diferença em pouco tempo. E Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troca de produto, troca de farmácia. Eita, você que está aí do outro lado, Natal essa semana, tem presente que ainda não foi comprado. O pessoal estava esperando a segunda parcela do décimo, né? Estou sabendo, viu? A gente vai mostrar para você como é que foi o movimento no centro da cidade, no centro da capital aí, no fim de semana. Como é que está sendo? Começou no sábado aí, o horário já está diferenciado. Muita gente foi para o centro da cidade fazer as suas compras e aproveitar aí um fim de semana para poder adiantar os presentes e quem está atrasado ainda não comprou. É já, já. Depois do intervalo, a gente vai trazer informações para você também, além do centro, dos shoppings da cidade. Então, você que está aí do outro lado, não saia daí, porque a gente volta com mais informações daqui a pouquinho. Tchau, 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 tchau.